Boa noite pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre as minhas duas semanas como motorista Uber. 14 dias, encerrei ontem. Hoje é o 15º dia, mas eu não consegui gravar e vou gravar agora que eu acabei de chegar em casa. Fiz uma colinha aqui com todos os números e vou passar para vocês. Vamos falar primeiro quanto foi o ganho bruto. Eu ganhei R$ 1.678,93 na Uber e R$ 115,51 na 99 Pop. Por aí vocês podem ver a diferença entre Uber e 99 Pop. Eu fiz praticamente 98% do que eu fiz na Uber. É uma diferença de 92%, 94%. É muito diferente. Então, somando os dois, eu fiz R$ 1.794,44 nos aplicativos. Quanto eu gastei de combustível? No total, eu gastei R$ 789,95. Mas, eu vou descontar R$ 120,00 desse valor. Porque eu já gastava entre R$ 50,00 e R$ 60,00 por semana com o meu Peugeot, com os meus gastos normais. Para eu ir para o meu trabalho, para eu passear, para eu visitar minha namorada, para eu fazer tudo. Eu gastava já R$ 60,00 de combustível por semana. Eu estou descontando R$ 120,00. Então, meu gasto com combustível para rodar na Uber e na 99 foi de R$ 669,95. Então, o que é mais do tipo de gasto? Balas, balinhas de iogurte. Eu compro o pacote com 600 gramas. Um pacote durou entre 10 e 11 dias. Acabou na metade do 11º dia. Essa balinha aqui custa 7 pilos o pacote de 600 gramas. E eu comprei uma caixa desses chicletinhos. O Platts. Esse chicletinho aqui, custa R$ 10,00 a caixinha com 100. Eu ainda estou na primeira caixinha. Mas eu comprei ele uns 4 dias depois. Então, estou com ele uns 7 dias. Então, eu não coloquei... A água, eu andei com ela 3 dias. Ninguém pediu. Eu parei de andar com a água porque ninguém realmente pede. Mas, assim, eu não coloquei gasto com balas e chicletes. Ah, eu dou também para as mulheres lixinha de unha. Eu mostrei num vídeo. Eu estou com esse tanto ainda. Vem 144 listinhas por R$ 7,50. Eu acho que eu ainda tenho umas 50, 60 lixas aqui. Vai durar mais uma semana. Eu não coloquei isso na minha conta porque... Praticamente todas as corridas em dinheiro tem gorjeta. Quanto é a gorjeta? R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 50,00, R$ 1,00, R$ 1,50. O máximo de gorjeta que eu já ganhei foi R$ 2,30. Mas, pensa. Fazendo um cálculo bem com base no meu entendimento, é mais ou menos uns R$ 30,00 por corrida. Então, assim, se você fez 10 corridas por dia, você ganhou R$ 3,00 de gorjeta. Assim, dois dias você compra um pacote de bala. Três dias você compra uma caixinha de chicletes. Dois dias, três dias você compra um pacotinho de lixa de unha. Então, praticamente a bala, os chicletes e as lixinhas de unha ficaram pelas gorjetas. Então, eu não tirei R$ 20,00, R$ 30,00 do bolso. Pelo contrário, eu acho que ainda coloquei uns R$ 10,00 ou R$ 20,00 de gorjeta. Mas, é um dinheiro, assim, que você não pode contar. Então, eu coloquei... não coloquei na conta, mas eu abati no que eu dou. Bala, chicletes e lixa de unha. Então, meu ganho líquido foi de R$ 1.124,49. Descontando a gasolina em duas semanas, 14 dias, eu coloquei R$ 1.124,49 no meu bolso. Foi bom, foi ruim? Para mim, foi ótimo. Por que foi ótimo? Porque eu pago de prestação nesse Jack J3 R$ 1.033,00. Então, R$ 1.124,00 eu já paguei a prestação do meu carro, que era a minha grande preocupação. E eu vou ter que pagar ainda o seguro e o rastreador dele. Eu preciso de mais R$ 300,00. Já estou com R$ 100,00 de saldo, então, mais R$ 200,00 eu termino de pagar todas as contas do carro. O que eu ganhar daí para frente é meu lucro do mês. Agora, vamos falar sobre quantos quilômetros eu rodei. Eu rodei R$ 2.324,00, entre Uber 99 e meu particular. Então, quantas viagens eu fiz? Eu fiz 152 viagens pela Uber e 11 viagens pela 99 Pop. Eu fiz 163 viagens no total. Agora, eu quero falar o meu grande ponto que eu quero abordar com vocês. A minha dúvida era, carro alugado vale a pena ou não? Então, olha só. Eu consegui pagar a prestação do meu carro já, preciso pagar o seguro e o rastreador. Mas, se o meu carro fosse alugado, fazendo aquela conta de R$ 1.500,00 para rodar 5.000 km, é mais ou menos isso. Tem umas que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, só para a gente conversar aqui e a gente finalizar esse vídeo. Eu ainda não teria pago o aluguel do carro. Eu estou com R$ 1.124,00. Faltaria praticamente R$ 375,00 para eu pagar o aluguel do carro. Isso iriam ser mais uns 3, 4 dias trabalhados aí, entendeu? E, até agora, eu já rodei R$ 2.324,00 km. Eu teria mais R$ 2.676,00 km na minha franquia. Então, eu conseguiria fazer, provavelmente, o mesmo valor que eu fiz. Eu fazer mais R$ 1.124,00 bruto. Então, assim, eu estaria colocando no meu bolso, depois de tudo isso, R$ 700,00, R$ 800,00. Trabalhando o mês inteiro ralando. Então, piazada. A menos que o carro alugado seja com quilometragem livre e vocês vão trabalhar com Uber pelo menos 10 a 12 horas por dia. Carro alugado vale a pena. No meu caso, que trabalho 5 a 6 horas por dia na Uber, carro alugado não vale a pena. Eu não teria feito nem o do aluguel do carro ainda e já teriam passado duas semanas. Carro alugado vale a pena? Sim e não. Depende de quantas horas você vai trabalhar na Uber. Se a Uber for um part-time job, se for um trabalho de meio período para vocês, e você já tem o seu emprego fixo, cara, compra um carro. Ponto. Se a Uber for... Se você for começar na Uber, você está desempregado, você não tem condição de comprar um carro, e você vai fazer Uber o dia inteiro, vale a pena alugar um carro com quilometragem livre. Onde acha carro com quilometragem livre? Bicho, eu estou nos grupos de Facebook aqui, Uber de Curitiba, todo dia tem nego anunciando 2, 3 carros para alugar. No OLX, se você abrir lá, aluguel Uber, cara, vai ter 15, 20 anúncios pelo menos, bicho. Escolhe o melhor que se adapta, escolhe o que você acha bom o carro, escolhe o que o cara mora perto da tua casa, vai lá ver 2, 3, 4, 5 carros, fecha com 1 e começa a dirigir, não perca tempo quanto a isso. Então foi isso, Piazada. Estou gostando da Uber, valeu apenas duas primeiras semanas. Eu financei esse carro em 12 vezes, então vou pagar a primeira agora no dia 8, hoje é dia 4, então daqui 4 dias eu vou pagar a primeira prestação. Provavelmente nesses 4 dias eu vou tirar o do aluguel, do seguro e do rastreador também. Então em 17 dias, 18 dias, começando agora inexperiente, eu conseguir pagar meu carro e todas as minhas contas e 12 dias vão ser meu lucro. Provavelmente eu guarde esse dinheiro para a próxima prestação aí. Enquanto eu não quitar o meu carro, eu vou usar esse dinheiro da Uber para pagar o meu carro. Beleza, Piazada? Gostaram dos números? Gostaram disso? Tem o link aí na descrição, eu vou deixar para você entrar com o meu link, se inscrever como motorista Uber. Tem vários vídeos no canal já falando sobre as dúvidas. Se a sua dúvida eu não falei em nenhum vídeo ainda, comenta ali embaixo. Fala, ó, isso aqui, isso ali, pode ser tema do outro vídeo. Se for uma dúvida simples, eu já respondo na hora ali. Tem a minha página lá do Facebook também, que tem o chat para vocês conversarem comigo. Então vamos interagir, vamos melhorar todos aí. Se gostou, deixa o gostei. Se não gostou, fala o que não gostou para a gente melhorar nas próximas vezes. Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês. Eu vou dormir agora que amanhã tem mais. Tchau, tchau.